Música Olha, eu acho que tá muito legal, porque eu acho que acaba que uma coisa puxa a outra, sabe? Então, eu acabei de lançar uma música e ao mesmo tempo vou fazer show, vou fazer sei lá o que, então é um momento também de divulgação de tudo isso, sabe? Ao mesmo tempo. E eu tô muito feliz, assim, de estar nessa banda, sempre quis estar numa banda, sempre foi um sonho. E ao mesmo tempo tá conseguindo também conciliar com a minha carreira individual, assim, eu tô muito, muito feliz, muito animada. A gente sempre cantou muito junto, mas o que é muito legal é que cada um é de uma geração. Então, eu acho que a gente acaba, cada um de nós, a gente acaba trazendo uma coisa diferenciada. Às vezes é um jeito de cantar, um jeito de se posicionar no palco, uma coisa mais descontraída, sabe? Então, isso é muito legal também, porque você vê várias gerações diferentes, assim, né? E você vê as referências diferentes também musicais. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente traz muito essa coisa da nossa geração, sabe? A gente sempre quis fazer alguma coisa juntos, só que a agenda da Cleo é complicada, a agenda da Antônia é complicada. A agenda do meu pai é complicada. E eu acho que agora foi o momento, assim, que a gente falou, cara, a gente tem que fazer isso, é agora ou nunca, assim, sabe? Porque acaba que se a gente esperar muito tempo, não rola. E aí a gente sentou, eu acho que foi, inclusive, depois de um show que a Antônia fez no Blue Notes, a gente falou, cara, a gente tem que fazer um negócio juntos, sabe? Tipo, isso despertou uma coisa na gente, tipo assim, cara, tem que ser agora. A gente tem que juntar e tem que fazer uma coisa. E foi muito louco, na verdade, porque a gente não tinha planejado muita coisa. Tudo foi acontecendo muito naturalmente, sabe? A gente chegou em Brasília pra ensaiar e tudo começou a desenrolar muito bem, começou a fluir muito fácil, assim, com a nossa banda também, com os nossos músicos. E foi tudo incrível, assim, foi tudo muito rápido, sabe? Muito natural. Eu sou uma pessoa muito eclética. Eu escuto muita, assim, minha playlist é uma loucura. Só eu entendo. Então, o novo álbum do Travis Scott, é uma coisa que me pegou muito. O novo álbum também do Xande de Pilares. E aí, por exemplo, tem umas coisas aleatórias, tipo assim, uma música que meu pai me mostrou, Beach Acelerado, Metrô, que eu tô apaixonada, só escuto essa música. Aí minha música também, eu tô conseguindo escutar, finalmente. Eu consigo escutar, é a única música que eu consigo escutar, assim, e aproveitar. É The Weeknd, Matuê. E é mais ou menos isso, assim. Tyler, The Creator também, tá muito na minha playlist. Drake, Lana Del Rey também. É mais ou menos isso. Pra mim não é difícil, sabe? Eu consigo... A minha cabeça é muito separada em caixinhas, assim. Eu consigo muito bem separar tudo que eu tô fazendo e fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? E eu acho até bom, porque vai te dando uma motivação diferente também, sabe? Eu sou uma pessoa muito que preciso ser instigada a todo momento. Então trabalhar em uma só coisa, pra mim, não é o suficiente, sabe? Eu gosto desse caos, assim. Isso me motiva. Eu não sei... Eu não... Eu tô numa fase que eu não tô criando expectativas. Porque isso me faz muito bem, não criar expectativas. Mas o que eu quero que esse projeto traga é muita felicidade pras pessoas, que eu acho que já tá trazendo, de alguma forma. Eu vejo comentários no nosso Instagram, quando a gente posta vídeo, que são comentários muito emocionantes, assim, sabe? E é exatamente isso que a gente quer transmitir. Pelo menos o que eu quero, assim, que esse projeto transforme, sabe? De alguma forma, essa... A minha geração, a geração do Antônio, a geração do meu pai, a geração da Cleo. Eu acho que já tá fazendo esse trabalho, sabe? É muito bom tá fazendo o que você mais ama com as pessoas que você mais ama. Isso é, tipo, um privilégio que é inacreditável, assim, pra mim. Às vezes eu tô dormindo, assim, eu falo, cara, que privilégio, sabe? De tá fazendo música com as pessoas que eu mais amo. E eu tô fazendo também muitas primeiras vezes. Então, tipo, é a primeira vez no palco, primeira vez num programa, primeira vez no nanã. E tá com eles me dá um suporte muito grande também, sabe? Eu me sinto muito privilegiada e muito, muito grata de tá fazendo. Ah, não sei. Meu irmão a gente tenta, mas ele não quer fazer nada disso. Ele tem pavor, é artista, tal. Ele quer ficar ali no backstage. E minha mãe, acho que também... Acho que também não. A gente vai ficar de fãs com cartaz lá na plateia. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.